Olá, grupiense! Aqui quem fala é o vereador Sargento Genilson de Gurupi. Aqui nós temos uma frase interessante. A praça também é sua, cuide. E aqui eu tenho um pedido ao prefeito dessa cidade. Cadê a guarda municipal instituída com concurso público para fazer realmente a segurança do nosso patrimônio municipal e também contribuir com a segurança pública de nossa cidade? Aqui nós temos um exemplo bem claro dessa praça aqui, o setor Campos Delo, uma praça bonita, uma comunidade importante para a Gurupi e que às vezes os londros que vêm de outras regiões vêm aqui para estragar esse patrimônio e atrapalhar o lazer e o bom convívio das pessoas dessa região. Aqui eu peço, mais uma vez, ao prefeito municipal de Gurupi que coloque como prioridade aquilo que foi prometido há mais de oito anos para a constituição dessa guarda municipal armada civil dentro de Gurupi. E assim tenho certeza absoluta que tudo aquilo que a gente faz buscando proteger e defender o cidadão, nós vamos ter êxito. Porque a guarda municipal vai contribuir com os demais órgãos de segurança da polícia civil e da polícia militar para trazer segurança para a cidade de Gurupi. Sargento Genilson, defendendo o povo sempre! Obrigado! Obrigado! Obrigado.